E eu não me comecei com a Guilherme, não é? Olha aí, discorrega um pouquinho, vai ser sempre E eu não me comecei com o Uber Ai, que essa nota é de presa, ai que essa nota é de presa Quando a segunda Eu não me comecei com o Uber 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL